Só porque eu sou criminoso tão me julgando Até parece que no mundo tem alguém que é santo Ainda existe pureza, mas ninguém é bobo Uns querem ser ovelha negra, eu já nasci lobo Se hoje eu tô na condição, foi muita luta Sabendo usar inteligência com a força bruta Nós tem um coração bom, mas só pra quem merece Se tá caído e faz por onde a tropa reconhece Não confunda ter maldade com ser maquia velho A palavra vale um tiro, nosso argumento é bélico A transparência da água não se perde com óleo Papo reto se confirma olhando dentro dos olhos Somei com os poucos verdadeiros que eu chamo de amigo E que se for das eu multipliquei os inimigos Tô preparado pro caô e não recuo não Não nasci na Alemanha, não gosto de alemão É louca a vida que tamo levando Onde a tropa brota o bicho tá pegando Quanto mais perigo elas tão gostando E o pique da chumbada elas tão adorando É louca a vida que tamo levando Onde a tropa brota o bicho tá pegando Quanto mais perigo elas tão gostando E o pique da chumbada elas tão adorando Só porque eu sou criminoso tão me julgando Até parece que no mundo tem alguém que é santo Ainda existe pureza, mas ninguém é bobo Uns querem ser ovelha negra, eu já nasci lobo Se hoje eu tô na condição, foi muita luta Sabendo usar inteligência com a força bruta Nós tem um coração bom, mas só pra quem merece Se tá caído e faz por onde a tropa reconhece Não confunda ter maldade com ser maquiavélico A palavra vale um tiro, nosso argumento é bélico A transparência da água não se perde com óleo Papo reto se confirma olhando dentro dos olhos Somei com os poucos verdadeiros que eu chamo de amigo E que se foda-se eu multipliquei os inimigos Tô preparado pro caô e não recuo não Não nasci na Alemanha, não gosto de alemão É louca a vida que tamo levando Onde a tropa brota o bicho tá pegando Quanto mais perigo elas tão gostando E o pique da chumbada elas tão adorando É louca a vida que tamo levando Onde a tropa brota o bicho tá pegando Quanto mais perigo elas tão gostando E o pique da chumbada elas tão adorando